Então vamos lá gente, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4, segunda carta do apóstolo Paulo, fica de pé junto comigo e vamos ler as escrituras Glórias a Deus, proteja-se e vença os ataques do inimigo, o inimigo ataca o cristão, o servo de Deus a todo momento em níveis diferentes, a todo momento em níveis diferentes, um crente não recebe o mesmo tipo de ataque de outro crente que está no outro nível, vou falar para você um pouquinho sobre como você se prevenir e vencer os ataques do inimigo, 2 Coríntios 10 verso 4, vocês acharam amados? Vamos lá todos juntos, pode ser? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, glórias a Deus, vamos orar? Precioso Pai eu oro nesse momento no poderoso nome do Senhor Jesus, eu te peço Senhor, unja os meus lábios agora, meu Deus libera a tua unção e o teu poder enquanto eu transmito o Senhor, o teu recado, a tua mensagem, fala com os teus filhos Senhor, os que estão aqui ou estiverem em qualquer outro lugar Pai, meu Deus assistindo ouvindo essa palavra, meu Deus que todo poder do inimigo possa ser quebrado Senhor, meu Deus querido que toda a costela do inimigo, que toda a prisão do inimigo Senhor possa ser desfeita no nome do Senhor Jesus, eu oro Pai por milagre, por libertação, por transformação Pai, no nome do Senhor Jesus, amém e amém Jesus, graças a Deus, vamos dar um forte aplauso amados, de louvor ao nome do Senhor nessa hora, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, graças a Deus, amados pode se assentar, a palavra de Deus diz que as nossas armas de combate espiritual, elas não são carnais, mas elas são espirituais, se você está numa batalha espiritual, eu aproveito essa oportunidade para dizer para você, que 90% de tudo que vocês ouvem por aí afora, com título de batalha espiritual, 90% é besteira, 90% é gente tentando chamar atenção para si, é pessoas tentando aparecer, é gente dizendo eu fui no inferno, eu fui não sei aonde, eu fiz isso, eu vi o demônio, 90% dessas informações é besteira, mas existe uma grande parte que realmente é uma batalha espiritual, uma batalha espiritual pode ser o inimigo atacando a sua mente, para você não fazer uma pequena coisa que você acha que é simples, mas ela é muito importante na sua vida, o inimigo atacando a sua mente para causar uma tristeza, às vezes não é um evento grande não, o inimigo vai fazer um ataque para você pessoal, ok? então o inimigo ele coloca uma mentira na sua mente, ele coloca um desânimo, ele coloca uma bagunça, um descontrole emocional dentro de você, para você abrir a boca e acabar falando uma coisa de ferir uma outra pessoa e destruir um relacionamento, então nós temos que compreender irmãos, o que é batalha espiritual, dentro de batalha espiritual não significa que você vai ficar vendo demônios e anjos para cima e para baixo não, ok? vai haver casos em que isso acontecerá, mas a maior parte da batalha espiritual será travada no seu dia a dia normal, nas situações normais do seu dia a dia e você vai precisar estar preparado, a maior arma que você vai usar no momento da batalha espiritual é você ter Deus junto com você, diga a glória a Deus, primeiro João capítulo 4 versículo 4 diz assim ó, maior é aquele que está em voz do que aquele que está no mundo, a maior arma que você pode usar, o maior conforto, a maior consolação que você pode usar para um combate espiritual do seu dia a dia vai ser Deus estar com você, é a consciência que você tem de que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus que derrotou na cruz, Satanás e todos os demônios lá naquela cruz, morreu, ele ficou no seio da terra morto durante três dias, mas na manhã do terceiro dia, logo naquela manhã, ele ressuscitou glorioso e triunfante e tendo nas suas mãos a chave da morte e a chave do inferno, esse Jesus está com você o tempo todo e significa isso que você não precisa perder, significa isso que você está com vantagem, significa que o inimigo ele vai fazer investidas contra você, investidas pessoais na sua vida, para tentar derrubar os seus sonhos, para tentar derrubar os seus projetos, para impedir a sua caminhada em servir a Deus, para diminuir a sua fé, para causar confusão na sua mente, para destruir os seus relacionamentos sadios ou colocar relacionamentos doentios no seu caminho, mas saiba você que a presença do Espírito Santo na sua vida é uma arma poderosa que te dá vantagem contra toda a investida do inimigo, diga glória a Deus, vamos lá, para isso você precisa entender quais são, como que acontecem as investidas do inimigo, tem gente que exagera, está sempre falando, eu estou vendo um demônio aqui, eu estou vendo um vulto ali, eu vi um anjo aqui, eu vi isso aqui, irmãos não viu coisa nenhuma, não está vendo coisa nenhuma, é a sua cabeça, é a língua da pessoa, porque ela tem necessidade de chamar a atenção para si, quando que toda atenção e toda glória tem que ser para o nome do Senhor Jesus, o que os crentes precisam parar de fazer irmãos, muitos que pregam, muitos que estão na direção de trabalho, muitos que tem responsabilidade sobre outros crentes mais novos, mais imaturos, é ter responsabilidade para dizer que Deus falou, para dizer que Deus mandou, que teve sonho, ou que teve uma visão, muitos profetas lá em Jeremias no capítulo 23, Deus falou com o profeta Jeremias, para que ele advertisse esses falsos profetas que estavam dizendo, Deus me disse, Deus falou, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, e não era Deus falando nada, Deus falando absolutamente nada, o profeta ele disse, recebeu as palavras do Senhor, ele disse, se alguém tem um sonho, se foi de Deus, se realmente aconteceu, então falha o sonho, se alguém tem uma visão, então falha a visão, porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, nenhum sonho, nenhuma visão irá contra a palavra de Deus, a palavra de Deus é a maior das profecias, e quando a palavra de Deus for pregada, ela vai te alimentar, te fortalecer, e tirar de você o fardo, tirar de você a dificuldade que você passa, muito mais do que qualquer outra coisa que você possa receber aqui nesse mundo, vai vir da palavra de Deus sobre a sua vida, quem crê nisso diga a glória a Deus, mas você precisa saber como lidar com o inimigo, você não pode ignorar, segundo a Coríntios 2 verso 11 diz assim, nós não ignoramos os desígnios, uma outra tradução fala assim, os ardis do inimigo, o que é ardis? ou desígnios, significa astúcia, a esperteza, a manha, a sagacidade, o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos em Coríntios, olha, nós não ignoramos os ardis do inimigo, não ignoramos, sabemos que o inimigo faz essas investidas, são estratégias para atrair a presa, sabe? O inimigo ele faz estratégias, coisas que podem enganar a pessoa para conduzi-la a uma queda, para conduzir você para um laço, para jogar você no chão, nós não podemos ignorar isso, mas através dos dons do Espírito Santo na nossa vida, lá em Coríntios capítulo 12 no versículo 10, fala sobre o dom de discernimento do Espírito ou discernir Espíritos, então através do Espírito Santo dentro de você, através da sabedoria de Deus e através da porção da palavra de Deus que você tem recebido, você vai poder identificar as estratégias do inimigo, opa, peraí, o inimigo vai colocar uma coisa boa, aparentemente boa na sua frente, aparentemente doce, palavras bonitas, coisas que criam boas oportunidades, entre aspas, boas oportunidades, mas não são boas oportunidades, porque você não está ignorando, aí você vai discernir, aí Deus vai colocar no teu coração, opa, esse aí não é o caminho não, meu filho, essa pessoa não é, essa decisão não é, é por aqui que você vai, é assim que você vai fazer, nós não podemos ignorar as investidas do inimigo, tem gente que diz assim, não tem mais diabo, não é bem por aí, não é bem por aí, o diabo está lá, tem gente que fica sempre falando, o diabo está lá, o diabo está ali, deixa os crentes o tempo todo com medo, com medo, com medo, sobe no púlpito, grava um vídeo, coloca o vídeo na internet, viraliza e fala, uma hora que está falando, fala todo aquele tempo ali, falando do diabo, contando o que o diabo faz, do que ele faz, do que ele faz, um minuto final, aí diz do poder de Deus, fala do poder de Deus, amados, é verdade que o diabo tem as suas investidas, é verdade que os demônios, eles têm as suas ações, pode vir para, a palavra diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir, mas aquele que está em você é muito maior, ó, Deus colocou o diabo debaixo dos pés do Senhor Jesus, e nós somos o corpo do Senhor Jesus, Satanás não tem, não pode tocar em você, a não ser que você ache uma brecha, abre uma brecha para ele entrar, o diabo não pode tocar na sua vida, nem pode entrar no teu corpo, você é tempo do Espírito Santo de Deus, enquanto você se manter fiel ao Senhor, Satanás não pode, quando você der uma ordem no nome do Senhor Jesus, todo o poder do inferno vai tremer e vai ter que bater em retirada no nome do Senhor Jesus, digam glória a Deus, vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor, amados, nessa hora, aleluia, não significa que o nome de Jesus vai funcionar na boca de qualquer um, teve um homem lá em Atos, que ele foi fazer isso, ele se deu mal, o demônio foi lá e disse, Paulo eu conheço, eu sei quem é Paulo, mas você é quem, o nome do Senhor Jesus e a palavra de Deus, vão ter poder na vida de um servo de Deus, de alguém nascido de novo, um servo de Deus nascido de novo, eu não estou querendo dizer o Santa Rao, o melhor do que os outros, eu não estou dizendo o crente mais antigo, eu estou dizendo pessoas que nasceram de novo, você nasceu de novo, então você tem essa autoridade, o nome de Jesus tem poder e autoridade na tua boca, quando você fala em nome de Jesus, os demônios tremem, todo o inferno treme, é melhor ir embora, pega tudo, vamos embora, vamos embora, ele está aprendendo sobre o poder do nome de Jesus, ele está usando as armas, que não são carnasmas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, irmão, não consigo vencer esse mau hábito, não consigo vencer esse vício, em nome de Jesus, eu vou vencer, em nome de Jesus, eu ordeno que esse mal, bata em retirada em nome de Jesus, começa a usar o nome do Senhor Jesus, irmão, estou fazendo isso, mas não está dando certo, já tem um dia, dois, uma semana, continue lá fazendo, água mole, não está na Bíblia isso, mas é uma verdade, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, continue usando a autoridade do nome de Jesus, para você vencer todo o mal, continue confessando com a sua boca a palavra de Deus, você tem que conhecer os seus direitos, meu irmão, conhecer os seus direitos, Osés capítulo 4, versículo 6 diz o quê? O meu povo foi destruído, porque ele faltou o... Aqui não diz que o povo de Deus foi destruído, por qualquer outra coisa, fala que foi destruído porque faltou o conhecimento, então o conhecimento dessa verdade pode salvar a sua vida, Jesus está te salvando hoje, te dando essa palavra para você, esse conhecimento, então nós precisamos praticar isso então, você não precisa ser destruído, diga eu não vou ser destruído, diga Deus está comigo, você pode começar praticando a palavra, ouvir você já está ouvindo, mas nós precisamos exercitar essa palavra, um lutador, o que que ele faz? Ele é forte, você vê o rapaz, ele é forte, ele malhou, mas ele precisa treinar antes de uma luta, e o outro adversário também está treinando também, às vezes um adversário pode ser melhor, mas se ele não treinar, e o outro que é inferior, mas como está treinando mais e se esforçando, ele pode vencer, e o que acontece rotineiramente é que ele vence, porque o que já é campeão, já tem um cinturão da vitória, seja lá qual for a modalidade, ele pensa assim, eu já sou campeão, por isso que eu cheguei aqui, ninguém me vence, aí ele não treina mais, aí ele não se esforça mais, quem assistiu lá o rock? Dila me fez assistir esse filme velho de novo, aí ele não treina mais, ele pensa, eu já sou bom, aí o outro está treinando lá, o inimigo não para de treinar contra você, o inimigo não para de treinar, mas quando nós estamos praticando a palavra de Deus, significa que você está exercendo a sua fé, para você vencer o inimigo, e você se manter vitorioso sempre em nome de Jesus, Tiago 1 verso 22, diz assim ó, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era, então quanto mais nós praticamos a palavra todos os dias e você força a palavra de Deus na sua vida, você está exercitando os seus músculos espirituais, agora não são músculos físicos, mas os seus músculos espirituais, e quando o inimigo se levantar, ele vier para um lado, ou ele vier para o outro, ele vai tomar um nocaute que ele não vai saber nem o que foi que atingiu ele, porque você está exercitando, exercitando-se na palavra, você não é apenas alguém que usa chavões espirituais não, não é apenas alguém que fica, só o sangue irmão, só o sangue, Deus me livre, essas palavras não vão funcionar, não vão funcionar se você não tiver essa autoridade, quanto mais você caminha e você vai melhorando na fé e vai exercitando e praticando a palavra, mais ela vai ficando mais forte em você, mais essas armas vão ficando mais háveis em você, nas suas mãos, para você apertar o gatilho espiritual e você está vencendo o inimigo todos os dias em nome de Jesus, então use a sua autoridade meu irmão, Lucas capítulo 10 verso 19, diz lá, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum, eis que estou, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, o que são serpentes e escorpiões aqui irmãos? O que são? Essas serpentes e escorpiões são demônios grandes, você sabia que no mundo espiritual, tantos anjos de Deus, eles são divididos em classes, tem anjos de menor responsabilidade, anjos de mais poder, anjos de mais capacidade, por exemplo, Miguel é um arcanjo lá no céu, é um anjo poderosíssimo, na verdade não tem um outro anjo mais poderoso do que Miguel lá no céu, é um anjo poderosíssimo, você pode ver o detalhe, quem foi que expulsou, quem foi que expulsou na batalha lá, estava na frente da guerra, expulsou o dragão, agora ele estava sendo qualificado como o dragão em Apocalipse, quem foi que colocou ele de cima abaixo aqui, hein? Foi Miguel, o arcanjo Miguel, esse arcanjo de novo, no fim dos tempos, ele vai ter uma outra batalha espiritual nas regiões celestiais, agora, agora amados, nas regiões celestiais, ok? Irmão, foi uma batalha só, nas regiões celestiais, o diabo ele tem domínio nesse campo aqui, quando você vê em Apocalipse, citando, ali em Apocalipse, João estava tendo uma visão do que aconteceu durante as eras, e ele estava tendo uma visão do que aconteceria depois também, por que que Deus vai enviar o arcanjo Miguel? você pode ver que, você pode ver que na vinda do Senhor Jesus, fala assim ó, diz assim ó, alarido, trombeta de Deus, e voz do arcanjo, alarido, está lá em Terceira License, alarido, quando Jesus vier, vai ter alarido, som vai ser tocar, trombeta de Deus, quando aquela trombeta tocar, tum, o Senhor Jesus vem, e voz do arcanjo, que arcanjo é esse? Miguel, Miguel, um pouquinho antes da volta do Senhor, ele destrona Satanás das regiões celestiais, eu sei que você, não sei se você já ouviu isso em outro lugar, eu penso que não, pelo menos não do jeito que eu estou explicando aqui para você, mas bom, vou transmitir com as minhas palavras, o arcanjo Miguel, ele aparece de novo, por que que Deus envia o arcanjo Miguel? Porque foi ele quem expulsou Satanás lá do céu, na primeira guerra, então ele vai vir, ele vai bater de frente de novo, o diabo vai olhar de novo, de novo, isso aí já era, né? Miguel vai lá e destrona ele aqui das regiões celestiais, puf, por isso que há manifestação, ele não pode, não pode haver a manifestação da besta, do falso profeta, né? Do falso profeta e do anticristo aqui ainda, pelo menos assim oficialmente, por quê? Porque ele não tem, tem domínio, mas não tem domínio total, nós temos autoridade, por mais que nós possamos ser simples, mas a igreja de Jesus aqui na terra, impede, com o Espírito Santo, impede a maior manifestação do poder do anticristo aqui na terra, ele já opera, já opera, mas ele não pode fazer de tudo, por incrível que pareça, por causa de mim, por causa de você, por causa de cada crente que está nesse mundo, orando, buscando a Deus, adorando a Deus e vivendo com sinceridade, nós temos uma autoridade que muitas vezes nós não conhecemos, Satanás ele age, mas quando o arcanjo Miguel, nessa próxima investida, ele vier e lançar as potestades do ar aqui nessa terra, o Espírito Santo será tirado, as potestades do ar serão lançadas aqui na terra, então poderá haver a manifestação da besta, ou seja, do falso profeta e do anticristo, em carne e osso, quer entender o que eu falei? Diga a glória a Deus, está entendendo? Ele não pode, não pode vir, nós temos essa autoridade sobre as nossas vidas, nós temos essas armas, colocadas nas nossas mãos, armas espirituais, que nós temos que combater, então ore amado, quando você orar, ore com fé, cite os versículos da Bíblia, a Bíblia, a Bíblia ela fala que você tem direito a cura, Senhor obrigado pelas tuas chagas, eu estou curado Senhor, eu sei que a tua cabeça vai ficar, a nossa cabeça, ela fica duvidando, ok? De muitas coisas, principalmente quando você não tem aquilo que você está pedindo, quando você já tem, quando você tem uma família abençoada e você diz Senhor, continuar abençoando a minha família, fica mais fácil, mas quando a família da pessoa tem muitos problemas, é preciso muita fé, quando você não vê uma saída, é preciso realmente fé, para você acreditar quando você está orando, então ore, use a ferramenta que você tem com a sua boca também, você tem essa autoridade, os anjos de Deus trabalham o seu favor, as armas, as armas que estão nas suas mãos, são poderosas para destruir toda a fortaleza do Nimeu, o que é que é a fortaleza? É uma coisa construída, é uma coisa estabelecida, o diabo não quer que saia, não quer que pare, mas quando você chega com as armas que você tem, você vai lá e pum, pum, você destrói tudo com as suas armas espirituais, irmão tem um pouco tempo de igreja, pois é, já vai sabendo, já vai acreditando, já vai usando a sua fé, a sua autoridade, no nome do Senhor Jesus, porque você pode fazer isso, se nós não, se nós não pensarmos assim, amados, nós vamos sempre ficar esperando por outros homens de Deus mais ungidos do que nós, outras mulheres de Deus, eu sei irmãos, que Deus está usando muitos vasos, está usando o homem de Deus aqui, o homem de Deus ali, isso nos faz pensar que nós não podemos ser dessa maneira, mas você pode ver, muitos deles já passaram, amados, o apóstolo Paulo não estava mais conosco, o apóstolo Pedro não estava mais conosco, muitos homens de Deus não estão mais conosco, eu acho que foi anteontem, ou foi ontem mesmo, não foi dia 14, partiu para o Senhor, um grande homem de Deus, um dos generais da fé, que estava vivo, pastor da, até então, a maior igreja do mundo, lá na Coreia, ele foi um grande, um homem de muita oração, através dos livros desse homem ali, eu pude ler esses livros, tudo de novo, precisei ler tudo de novo, esses livros, então ali eu aprendi a passar muito tempo em oração, a orar, a compreender muitas coisas do mundo espiritual, enfim, o pastor David Jong-Chu, partiu para o Senhor, um dos generais de Deus, um dos homens que a sua mensagem, a sua palavra, alimentava muitas pessoas, partiu para o Senhor, quem vai fazer o trabalho agora? Nós vamos continuar, outros homens de Deus vão continuar, alguns ainda vão partir, mas nós continuaremos aqui, nessa batalha, vocês são os vencedores, enquanto nós estivermos aqui, digo-se para vocês, o inimigo, Satanás, não vai fazer o que ele bem entende, diga um amém aí irmãos, amara que eu não pense sozinho nisso, enquanto nós estivermos aqui, Satanás não vai fazer aquilo que ele bem entende, ele faz muito os seus ardins, mas ele não vai fazer tudo, ele tem vontade, algumas coisas ele passa, outras ele não consegue, outras ele vai conseguindo, mas a igreja do Senhor Jesus tem que procurar ser mais unida, os homens de Deus, tem que parar de conversa fiada, e tem que aprender a dobrar os joelhos e a orar muito mais, passar mais tempo em oração, em vez de ficar gravando um vídeo, dizendo aquele irmão não está certo, aquele irmão não está certo, então ele está certo, irmãos, pode até ser que o cara está certo, e o outro está errado, mas irmão, o que nós ganhamos com isso, irmãos? Aí é que está mostrando que o cara não é tão espiritual assim, conforme ele pensa, nós precisamos aprender a deixar as nossas indiferenças denominacionais, as diferenças dos outros homens de Deus, e a passar tempo em oração, orando, clamando ao Senhor e pedindo, Senhor, venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, Senhor, que todo o poder do mal possa ser quebrado em nome de Jesus, Senhor, cumpre a tua vontade nas nossas vidas, Pai, libera o teu poder sobre nós, o que vai acontecer é que nós veremos reais milagres acontecendo no meio do corpo de Cristo, o que vai acontecer é que nós veremos pessoas sendo libertas, o que vai acontecer é que nós experimentaremos um evangelho real e um evangelho transparente no meio desse fim dos tempos, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, vou ficar por aqui, que essa palavra possa te abençoar e te fortalecer no nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar um aplauso, louvor ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé junto comigo e vamos orar nesse momento agora, amém? Que Deus abençoe, amém?